Boa tarde a todos e a todas. Estamos novamente aqui com a TV FPA, Entrevistas FPA, e é com enorme satisfação que recebemos o companheiro Vicente Andreu. Vicente é o atual... Vicente é formado em Estatística pela Universidade Estadual de Campinas, foi secretário de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente, foi secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente da Prefeitura de Campinas, e atualmente o Vicente é o presidente da ANA, Agência Nacional de Águas. Vicente, por favor, para começar, você poderia nos explicar a função da Agência Nacional de Águas com relação aos recursos hídricos? Boa tarde a todos, boa tarde Joaquim. A Constituição de 1988, ela definiu que as águas no Brasil, ela tem domínios, e o domínio ou é estadual ou é federal. Quais são os domínios estaduais? Domínio estadual é toda água subterrânea, ou seja, tudo que está, a água que está embaixo do solo, quem é responsável por isso são os estados brasileiros, os 26 estados, mas o Distrito Federal, e além disso é responsabilidade dos estados a água que nasce e tem fós no território do próprio estado, a água superficial. Exemplo, então, o Rio Tietê. O Rio Tietê é um rio que nasce em São Paulo, deságua no território de São Paulo, esse é um rio estadual. E definiu como de domínio da União as águas superficiais que fazem divisa ou atravessam estados ou países. Então, exemplo clássico de rio de domínio da União é o rio São Francisco, que nasce em Minas Gerais e vai desaguar entre Sergipe e Alagoas. A Agência Nacional de Águas tem a responsabilidade de fazer a gestão das águas superficiais que são de domínio da União. Dito assim, parece relativamente simples, porém, a gente tem que entender que os rios federais, esses rios como São Francisco, é constituído por uma série de rios estaduais, que tem nascente e forma o próprio estado. Então, essa integração entre a gestão estadual e a gestão federal, ela é uma questão muito importante, estabelecida na Constituição de 88, mas que, na nossa opinião, hoje está apresentando seus limites. E a ANA cabe, só para reforçar, cabe a gestão dessas águas superficiais, nunca subterrâneas, desses rios que fazem divisa ou atravessam estados ou países. O rio Paraná, por exemplo, também é um rio federal, os grandes rios brasileiros, de uma maneira geral, são rios federais. Para ter também uma noção, que é um dado novo, que a imprensa nunca divulgou, a proporção, mais ou menos, é de 90% da água superficial, é de domínio dos estados, 10% é de domínio da União. Esses 10% que é de domínio da União, é responsabilidade da Agência Nacional de Águas, da outorga e fazer a gestão desses recursos úteis. Muito obrigado, Vicente. Vicente, o debate, a tua vinda aqui, e a preocupação da Fundação Penseu Abramo, é discutir, acompanhar, entender o que está sendo chamado de crise hídrica. Você é aqui de Campinas, nós moramos aqui em São Paulo, estamos vivenciando já há alguns meses um problema seríssimo de falta de água e da qualidade da água. Uma parte significativa dos mananciais, dos rios urbanos no Brasil, poluídos. Isso não vem de agora, de muito tempo. No caso de São Paulo, por exemplo, se o rio Tietê, o Pinheiros e o próprio Tamundatei, que está todo canalizado, fossem rios que estivessem despoluídos, a quantidade de água seria outra, porque essa água poderia ser tratada. Outra questão relativa também aqui a São Paulo, sobre qualidade, é a própria Billings. Todos estão acompanhando a dificuldade que é a retirada de água da Billings, em função de que ela tem trechos altamente poluídos, outros nem tão poluídos. E uma referência que também as pessoas normalmente não têm, é de que a Billings é do tamanho, ligeiramente inclusive maior, do que o próprio sistema Cantarelli. Então tem aqui uma quantidade de água muito grande, com uma utilização pequena, porque essa água é poluída. A outra parte é a parte da chamada escassez hídrica, da seca, da estiagem. Nesse aspecto, Joaquim, eu tenho uma formulação de que quase tudo o que está sendo dito é verdade. Eu não estaria me contrapondo, eu vou explicar porque a essas questões, eu acho que quase tudo o que está sendo dito é verdade, porém depois, com essa somatória de fatores, as pessoas avaliam da maneira como quiser. Por exemplo, é a maior estiagem já registrada no Sudeste? Sim. Houve ausência de obras no passado que possibilitassem superar essa situação? Sim, nada foi feito no passado que pudesse prever ou minimizar os impactos dessa situação. O governo do Estado está atuando adequadamente durante a crise? Na crise em si, sim. Porém, do ponto de vista da sua transparência e de medidas anteriores, não. A população está dando sua contribuição? Sim e não. Uma parcela significativa da população está contribuindo. Outra parcela da população está aumentando o seu consumo em plena crise hídrica. Essa crise já era previsível? Do ponto de vista dos institutos de meteorologia? Não. Do ponto de vista de você ter um planejamento preventivo, uma vez que uma cidade, uma região metropolitana desse tamanho, não dispõe de alternativas, diferente de uma cidade pequena, que quando você tem uma crise, você pode sofrer com carro-pipa ou com uma doutora emergencial. No caso de São Paulo, essa realidade é completamente diferente. Não. Então, na verdade, nós chegamos aqui em função de uma seca. De uma série... Ah, e outra questão que eu também estava esquecendo, e nós atravessamos essa seca também durante um processo eleitoral, que demonstrou que as regras existentes para a regulação da água são fracas. Então, não se trata de que alguém descumpriu regras. Ninguém descumpriu regras. Mas se as regras, ao longo do tempo, para a regulação dos recursos hídricos não foram apropriadas, e isso acontece durante um período eleitoral, acaba prevalecendo de que a discricionariedade, aquilo que eventualmente seja mais conveniente durante esse processo eleitoral, seja a medida a ser adotada. e não o fato de estar descumprindo regras por essas regras não existirem. Então, inclusive, chegamos aqui porque acreditamos que as regras que foram estabelecidas para o sistema cantareiro não eram suficientes, mas a seca mostrou que isso... É muito mais sofisticado, de tal forma que uma seca idêntica no futuro, os seus impactos seriam muito diferenciados, muito menores do que nós estamos oferecendo hoje. Nós tivemos conhecimento pela imprensa dicente que, na própria Sabesp, já de vários anos, desde esse ponto de vista do planejamento, tinha alertas fortes de que, se providências não fossem tomadas, isso era coisa de 15 anos atrás, se não falha a memória, por essa época, por essa época, do primeiro escuro da década do século, haveria problemas. O que é isso que poderia ter sido feito na sua opinião? São Paulo, ele... se a gente olhar para os sistemas de abastecimento, não só da região metropolitana, mas, de uma maneira geral, do estado, mas vamos falar, principalmente, da região metropolitana, São Paulo tem reservatórios relativamente pequenos. Se a gente for comparar, por exemplo, o Cantareira, que atende, atendia, pelo menos, alguma coisa em torno de 15 milhões de pessoas, e tem um bi de metros cúbicos, só para as pessoas acompanharem dimensão de maneira arredondada, o Castanhão, em Fortaleza, é seis vezes o Cantareira para atender 4 milhões. Se a gente for olhar o Armando Ribeiro Gonçalves no Rio Grande do Norte, é três vezes o Cantareira para atender quase 2 milhões de pessoas. Então, os sistemas aqui em São Paulo sempre foram relativamente pequenos. O que contava? Contava que você tem uma regularidade nas chuvas que fazia com que esses sistemas conseguissem fazer o abastecimento ser normalizado. Então, todo mundo alertava de que nós precisaríamos ter ou redundância, ou reforço nessas estações. E, infelizmente, por várias razões, essas medidas antecipatórias não foram feitas. E aí, com a chegada de uma estiagem que quebra esse ciclo de irregularidade de chuvas, a crise aparece com essa intensidade. A própria Sabesp iniciou em 2008 um estudo muito bom, chamado Estudo da Macrometrópole Paulista, que é um estudo envolvendo, que seria São José dos Campos a Sorocaba, Campinas ao litoral, a Baixada Santista, passando pela região metropolitana, onde já esse estudo, iniciado em 2018, já apontava... 2008. 2008, perdão. Ele já apontava a necessidade de reforçar o abastecimento. Isso não foi feito no tempo apropriado, a crise chegou, e aí escancara todas essas questões de maneira, assim, muito intensa para as pessoas. Muito bem, pessoal, nós estamos recebendo hoje aqui o diretor-presidente da Agência Nacional de Águas, o companheiro Vicente Andreu. Nós estamos aqui na entrevista FPA, e gostaria de lembrar para quem quer perguntar ou fazer alguma colocação no nosso debate, o endereço é tvteve.fpabrano.org.br, que deve estar colocado aqui nessa plaquinha. E seja, continuando essa nossa conversa, você, no caso de São Paulo, é evidente, dá a impressão, assim, que essa abundância de água, a regularidade do ciclo da chuva, ou na época da chuva chove muito, deixa não só o poder público, mas as pessoas com a ideia da abundância. Será que isso influencia na situação de enfrentar a falta de água? Sem dúvida. O que eu quero dizer com isso? Quem está acostumado com pouca água, país, seteões, cenários do Brasil, convive com isso? Para quem convive com abundância, como é que fica? A questão cultural é uma questão muito forte no processo de lidar com a crise. Seja de lidar com a crise, seja com o de cobrar providências antecipadas por uma questão desse tipo. Tanto é assim que, exceto o semiárido, que convive com essa temática naturalmente, a agenda política de 2014 não colocou água no debate. Quando colocou, colocou do ponto de vista da crise e muito mais no embate de posições e não com uma visão estruturante. Por quê? Porque não há, na minha opinião, uma cobrança da população em relação a esse tema, como há em outros países. A cultura da abundância, a cultura de uma água, mesmo tratada por uma parte da população, é claro que essa água é cara e para isso você precisa de medidas políticas públicas que façam com que as pessoas tenham, mesmo as que não têm renda, tenham água em qualidade, mas de uma maneira geral a água é barata comparada com outros serviços, por exemplo, o telefone celular. Então isso faz com que as pessoas tenham um comportamento relativamente perdulário em relação à água. E quando se defrontam com o problema, elas não têm a cultura de como tratar adequadamente. Uma das saídas que as pessoas estão encontrando é encher a casa dela de caixa d'água, que é uma resposta, vamos dizer assim, talvez até... É uma resposta, as pessoas devem fazer isso na medida do possível, mas ela tem problemas com a questão de qualidade dessa água, com problemas de dengue, tem uma série de outras questões que poderiam ser tratadas num outro âmbito. Então acho que a cultura da abundância leva a uma dificuldade de reagir diante do problema. Até recentemente, até o governador do estado de São Paulo assumir concretamente o tamanho da crise, a maioria das pessoas, talvez até pelo fato de que o governador dizia que não havia problema, e de que elas não tinham a cultura do problema em São Paulo, elas se comportavam como se não houvesse crise. Não, não, não é possível que isso esteja acontecendo. Então a questão cultural da abundância, e a abundância no Brasil é relativa, porque quando se dão os dados médios, os dados são realmente espetaculares. O Brasil é um dos países, se não o país que mais detém a água superficial no planeta. Quando você vai ver essa distribuição dessa água, onde 70% ou mais fica na região amazônica, que tem menos de 10% da população, e quando você vai olhar as cidades brasileiras, você já vê que há muito tempo, por conta do crescimento, que essas cidades apresentam aquele conceito de estresse hídrico, ou seja, a disponibilidade de água não é a recomendável. A região de São Paulo e a região de Campinas, que é a continuidade do sistema cantareiro através do PCJ, são regiões que, do ponto de vista do cálculo, elas já estão sob estresse hídrico há muito tempo, inclusive, às vezes, no período seco, com menos disponibilidade de água por pessoa do que as regiões do semiárquico, mas a cultura, de uma maneira geral, de que essa água é abundante, reforçada por um discurso que não assumiu, na minha opinião, a crise na sua verdadeira intensidade. E dentro disso, dentro dessa característica, pensando bem aqui, presta atenção, você está dizendo que o problema da escassez é antigo, e uma memória tem abundância. Daí chega o dia que você abre a torreira e não tem nada. Ou isso para o consumidor final e tal. Mas como é que essa situação dá, porque eu vou chamar assim, dos grandes consumidores? Porque o problema da escassez de água, é claro, é ativente à vida das pessoas, na sua comunidade, nas suas casas, etc. Mas também tem água para a agricultura, também tem água para a indústria. Como é que, para a indústria, para os grandes consumidores, como é que bate essa tradição, essa memória e a crise atual? Ela vai bater diferente, de maneira diferente, para os grandes consumidores, dependendo da sua região. No caso aqui de São Paulo, segundo os dados que eu tenho, o consumo industrial vinculado à rede de abastecimento, ele é pequeno. É abaixo de 5%, segundo os dados que eu havia recebido da ex-presidente da Sabesp, Dilma Pena. Ou seja, o consumo industrial e comercial, vinculado à rede de abastecimento, acaba sendo dos pequenos empreendimentos. Os grandes empreendimentos, eles acabam buscando ou fontes de água subterrânea, ou fontes alternativas, ou, o que é positivo, os grandes consumidores, eles têm se valido da substituição dos seus processos produtivos com a utilização do reuso da água. Isso hoje é uma questão bastante presente, principalmente na indústria. O problema que vai se manifestar é menos na rede pública, mas quando esses grandes clientes disputam o mesmo manancial. Aí a situação fica diferente. Por exemplo, no rio Jaguari, que é uma continuidade do sistema Cantareira, na ponta do rio Jaguari, nós temos a replan. E a replan cata água no rio Jaguari. Por sorte, no final do rio Jaguari, mas depois ele continua, vai formar o rio Piracicaba. Então, quando esses usuários, eles disputam o mesmo manancial, aí há que ter regras mais eficientes que possibilitem uma alocação mais adequada. no caso da utilização dos três sistemas principais, vamos chamar assim, a irrigação, a indústria e o abastecimento, nós temos uma definição legal de que em situação de escassez, o uso prioritário é o consumo humano. Mas o consumo humano e a dessedentação de animais, ela derivou para alguma coisa como consumo urbano, que não é a mesma coisa que o consumo humano. E aí você acaba gerando distorções e muitas vezes se pensa que atacando a indústria ou atacando a agricultura, você vai resolver os problemas urbanos. Isso não é tão verdade assim, uma vez que a maioria dos sistemas urbanos tem perdas físicas de água da ordem de 30% a 50%. Ou seja, ele capta 10% para entregar 5%. A indústria tem feito o seu papel. A agricultura, como de uma maneira geral, a estatística também diz que 70% do consumo da água é para a agricultura, às vezes você pode tomar uma medida de força, imaginando que cortar a agricultura resolve o problema da crise. E isso, quando você vai constatar, principalmente a agricultura próximo aos grandes centros urbanos, isso não tem essa mesma estatística genérica de 70%. E muitas vezes também cortar o irrigante quando você tem 22% da população aumentando o consumo ou quando você tem mais de 30% de perda física na rede, qual é a justiça que você está fazendo nisso? Além do que os irrigantes muitas vezes estão lá há décadas e os órgãos reguladores nunca tomaram por nenhuma providência no sentido de regularizá-la. Então, eu penso que a crise também ela é um grande aprendizado de não tratar ninguém como vilão, não tratar a indústria como vilão, não tratar a agricultura como vilão, não tratar, obviamente, o abastecimento público como vilão, mas que num processo de crise nós temos que encontrar soluções que sejam soluções eficientes, soluções que visem realmente combater o problema e não às vezes um discurso do tipo eu ouvi isso aqui na região metropolitana de São Paulo, às vezes de que combater ou tirar o irrigante, pequeno irrigante, a maioria de hortaliças e tudo mais vai resolver o problema da região metropolitana da São Paulo, pelo que a gente já conversou, esse problema é muito mais grave e muito mais antigo do que uma solução momentânea nessa direção. Tem muito que pode ser feito? Tem, tem muito para ser feito nas casas, as pessoas e as obras, as construções não são eficientes de uma maneira geral no uso da água no aspecto doméstico, isso pode ser muito melhorado. A indústria, principalmente a média pequena que pega na rede pública, tem também mecanismos que podem melhorar significativamente a eficiência no uso da água e a agricultura também abandonando métodos antigos como o suco ou o pivô central para caminhar para você ter métodos mais eficientes na utilização da água na agricultura, mas sem tratar esses usuários a princípio como vilões. Cada um tem sua história, as coisas foram construídas dessa maneira e não é no momento de crise que você vai resolver imaginar encontrando um vilão nesse processo todo. Eu gostei dessa história do vilão, mas não tem um problema, Vicente, quando a água é mercadoria, quando a empresa de distribuição, por exemplo, a Saibet, ela vende a água, vende? Vende. Ela faz acordos privilegiados com os grandes consumidores de redução do preço da água. Então, fica contraditório no sentido da empresa vender e, por exemplo, não estimular até bem pouco tempo o reuso da indústria? Veja, essa é uma questão delicada. De uma maneira geral, a indústria tem o valor, isso é em quase todas as empresas de saneamento. Eu não conheço a estrutura tarifária a fundo da Sabesp. Mas conheço ou conhecia da Sanada, eu posso dizer isso. Então, na água, a água mais barata é a água da residência. A água mais cara é a água da indústria e do comércio. Então, há sempre uma tendência a que o comércio e a indústria saiam da rede pública e mantenham as suas fontes alternativas. Num período normal, isso não é bom. Por quê? Porque você deixa de ter essa receita da indústria e do comércio para cobrir e para deixar, inclusive, a água para a residência mais barata. Então, você tem ali um subsídio cruzado da indústria para a residência. Então, quando surgiram esses contratos chamados contratos de fidelidade com grandes clientes, na indústria principalmente, eles tinham o objetivo de manter o uso industrial para que ele não fosse para uma fonte alternativa, carro-pipa, por exemplo, e ficasse conectado à rede pública, pagando mais do que a água para a residência. No geral, eu não conheço aqui o da Sabesp, mas mesmo os contratos de fidelização, o que se paga na indústria é mais do que o que se paga na água residencial, principalmente quando o consumo é baixo. Evidente que numa situação de crise, quando a água está faltando, essas questões ganham também um pouco do contorno ideológico. É natural. Parece que está se tratando a água como mercadoria e deixando de atender um pequeno usuário para atender uma grande indústria. Eu não acredito nisso, eu não acho que isso é um elemento central da crise. A água, ela não pode ser vista como mercadoria, mas ela tem que ser vista como um recurso finito. E você tem que ter política pública para quem não tem renda, mas para quem tem renda, nós temos que ter tarifas adequadas de água. Então, essa questão do título de mercantilização da água no processo de crise, eu particularmente não acho que ela seja nenhum aspecto relevante e não acho que a Sabesp tomou medidas inadequadas. O que eu penso, também na mesma linha da franqueza aqui, é evidente que falo isso pela minha experiência pessoal e não pela agência, que não tem responsabilidade sobre essa questão, é que o lucro gerado pela Sabesp, esse sim, acabou indo porque o Estado de São Paulo privatizou as suas grandes geradoras de renda, principalmente o setor elétrico, e aí a Sabesp passou a ser uma geradora de caixa para o governo de São Paulo. Então, o lucro da Sabesp não era reinvestido integralmente, ou na maioria, no saneamento. Ele acabava indo para cobrir outras políticas públicas. Então, não é em si a mercantilização, mas é que não se usou, eu acho, isso não tenho confirmação, mas a minha experiência me dá esse indicativo, não se usou a receita do saneamento para investimento integralmente em saneamento. Principalmente, hoje a gente percebe isso, principalmente em perdas, e principalmente em obras de infraestrutura hídrica que aumentassem a chamada resiliência, ou seja, que a gente tivesse mais água disponível para enfrentar situações como essa. É muito interessante essa abordagem, interessante mesmo. E de uma coisa, Vicente, e lembrando a vocês, quem quiser fazer perguntas, já estão chegando aqui algumas, por favor, o e-mail é tvteve.arrobaftabrambo.argo.br. Vicente, sobre essa parte, é muito interessante isso. Então, não é só o problema de ter uma tarifa justa, ter compensação para o usuário final residencial, a partir da manutenção desse grande consumidor, que na rede, impedindo que ele use contas alternativas, principalmente poço, não é? Mas dá a gestão de uma empresa que deve atender fundamentalmente ao público com esse recurso tão importante quanto a água. Você tinha falado antes da estimativa do desperdício. Qual é essa boa experiência de evitar, de conter, fundamentalmente pelo tempo, pelo desgaste do sistema subterrâneo, que causa esse número tão estranho? Você colhe, como é que é? Dez e joga fora cinco? Aí é perda. Nós temos duas coisas. Uma é o desperdício, que no fundo, no fundo, a gente acaba trabalhando com conceitos, no popular, onde o desperdício é tudo. É a perda, é o consumo inadequado e tudo mais. Mas uma pessoa que, por exemplo, enche a piscina dele num período de crise, se ele pagar, não, mas tem, está acontecendo, né? 22% aumentou o consumo. Se você tratar isso como pagando, ele é desperdício ou não desperdício? Então, eu queria primeiro dividir, dividir entre o que é o uso racional da água, que envolve usos mais eficientes, onde as pessoas sejam mais criteriosas na utilização da água, e a outra é a parte de perdas ou ineficiências dos sistemas de distribuição de água. Então, são muito diferentes. Nós temos um problema nas duas pontas, né? Infelizmente. Por quê? Porque a cultura da abundância também gerou uma cultura de um uso perdulário da água. E talvez, eu acho que isso seja uma boa lembrança dessa crise, as pessoas estão fazendo um esforço de mudar alguns dos seus hábitos de consumo. Alguns deles são os clássicos, encher piscina, lavar o carro, limpar a rua, lavar a calçada, tomar banhos muito prolongados dentro de casa, escovar dente de torneira aberta, Então, é tudo uma parte que envolve o uso da pessoa. Nessa parte do uso, envolve também os equipamentos. Ainda você adota equipamentos onde o consumo de água é muito elevante, é muito alto, muito relevante. Eu vim de uma informação onde a substituição, de uma reunião onde eu tive a informação de que a substituição por caixas d'água, vasos sanitários, a caixinha acoplada mais eficiente, de um milhão de pessoas em Nova York, levou a uma economia de 3,5 metros cúbicos por segundo. Isso é o consumo da cidade de Campinas. Então, você tem aí uma parte que é o uso das pessoas, a outra parte é equipamento. Outro exemplo, como São Paulo aqui, a maioria dos prédios não tem consumo individual, é consumo coletivo. E isso faz com que, como a conta é rateada, a preocupação do uso da água, ele seja menor. O outro lado, são ineficiências do sistema de distribuição, principalmente em perdas, mas não só em perdas. O próprio processo de tratamento de água, muitas vezes, é ineficiente. Mas as perdas de água, ou seja, aquela quantidade de água que a estação de tratamento produz, e que depois efetivamente chega às casas das pessoas, é brutal. E eu fiz um exemplo, mas eu quero dar o mesmo exemplo de uma outra maneira, Joaquim, porque às vezes você fala assim, olha, você tem 10 copos d'água, se você tem 50% de perda, você só fornece 5. Eu quero fazer o seguinte raciocínio, se eu preciso de 5 e tenho uma perda de 50%, significa que eu preciso ir num manancial buscar o dobro. Então, vejam, você precisa de ter o dobro da disponibilidade de água para que você possa atender aquele consumo. Então, na minha opinião, talvez a discussão em torno das perdas de água nos sistemas urbanos, como São Paulo e outras cidades, é questão crítica. As melhores empresas no Brasil têm algo em torno de 20% de perda. Quando, com a substituição das redes, chega-se a índices, como é no caso do Japão, de 2% de perdas. Então, aí tem um nível imenso de avanço. Além do que, várias cidades importantes, como o próprio Rio de Janeiro, não tem tarifação completa, ou seja, você fornece água e não cobra. Se você fornece água e não cobra, a tendência é você acabar gerando também um grande desperdício. Então, uma grande parte de municípios no Brasil não tem o hidrômetro na casa das pessoas, não cobra adequadamente. muitas vezes tem dirigentes, prefeitos, governadores que se orgulham de ter água barata e abundância e tem prefeito que diz, não, tem a água mais barata do Brasil. Bom, se ela é a mais barata do Brasil, provavelmente vamos olhar o consumo dessa cidade e você vai verificar que ele é muito, muito elevado. Os exemplos internacionais, eles apontam em três direções. Aumento da reserva de água, você tem que ter redundância, você tem que ser eficiente no fornecimento dessa água, ou seja, pouca perda, e você tem que mudar os hábitos de consumo da população. Esses três elementos são os três elementos que vão fazer com que haja uma redução global do consumo de água. Eu estava ouvindo um dia desses, nesse sentido, também a modificação dos equipamentos domésticos. Você tem novas tecnologias, não só para o uso de gás, por exemplo, chover, chover com mais ar e menos água, a mesma sensação do banho, de luz, de crescente, isso. Um que já tem aqui, várias vezes, a caixa d'água do sanitário. E mais recentemente, digamos assim, equipamentos populares, como guarda-água. Tem muita gente, eu não ouvi dizer, aqui mesmo em São Paulo, coletando água de frio, mas aí não tem como guardar direito. Tem alguma política emergencial para avisar, para comunicar à população sobre o que fazer nesse momento? Veja, isso acaba sendo quase sempre a responsabilidade das empresas de saneamento. Tem se falado muito em caixa d'água. A caixa d'água para guardar a água da rede, porque nem sempre você tem água na rede, ou a caixa d'água para pegar água de chuva. Do ponto de vista da utilização pessoal, isso é um processo interessante, mas muito longo. O que deveria haver, na minha opinião, são políticas públicas que pudessem suprir essa questão de maneira mais adequada. Exemplo, os piscinões são construídos para segurar a água da chuva, numa grande quantidade. Depois, qual é o grande objetivo do piscinão? É impedir a enchente, a enxurrada, e depois liberar essa água aos poucos, quando você poderia ter essa água destinada em grande quantidade para uma utilização diferenciada. A construção de mais reservatórios. O Brasil, se você tirar os reservatórios do setor elétrico, que produzem hidroeletricidade, se você tirar esses reservatórios da conta, porque esses reservatórios são muito grandes, o Brasil reserva pouca água. Fundamentalmente energia elétrica. Fundamentalmente energia elétrica. Então, reservatórios para abastecimento exclusivos, eles são normalmente raros ou pequenos. No semiárido, não. Lá eles estão voltados mais para isso. Mas no sudeste, normalmente ele está associado a algum tipo de geração hidrelétrica. Não o Cantareira, que não tem geração hidrelétrica, mas a bacia do Paraíba do Sul, que também tem uma crise entre São Paulo e Rio de Janeiro. Todos os reservatórios que estão lá são reservatórios para contenção de cheias, mas principalmente também para geração de energia elétrica. Então, eu penso que é uma combinação de fatores. De um lado, a população fazendo a sua parte, educação nas escolas, mudança de hábito, novas leis que obriguem a que essas soluções, elas façam parte do cotidiano e não sejam meio que alternativas. A pessoa adota alternativamente, se ela tem mais ou menos consciência. Então, de um lado essa parte, mas do outro lado também o aumento em infraestrutura hídrica, reservatórios, você ter adutoras, você ter a utilização mais intensiva do reuso de água, que é uma política nova. Essa sim é uma novidade dessa crise, com maior intensidade, de tal forma que você combine o padrão de consumo com uma maior oferta de água. Porque o que vai acontecer, Joaquim? Há uma visão, às vezes, alternativa, de que o consumo de água pode cair. Ela pode cair pontualmente, mas se a gente olhar no longo prazo, o consumo de água, assim como de energia, será sempre crescente. O que você vai fazer é mudar a inclinação da curva. Então, ao invés de crescer dessa maneira, ela vai crescer de uma maneira, no longo prazo, menor. Mas ela sempre será crescente. Então, é preciso sempre olhar para essa combinação de tal forma que você possa garantir essa água no futuro para atendimento das demandas. Nós não falamos até agora, mas também ocupa um papel importante as questões de natureza ambiental. O Código Florestal, por exemplo, a sociedade urbana não se mobilizou para manutenção das áreas de preservação permanente ao longo dos rios e dos mananciais. Isso parecia que era uma briga entre ruralista e ambientalista. As empresas de saneamento, acredite, Joaquim, eu acompanhei o Código Florestal muito de perto, se comportaram como se fossem indústrias, como se as empresas de saneamento não fossem diretamente beneficiadas por essa política, talvez porque, quando elas têm reservatório, elas também não fazem a recuperação vegetal adequada, mas também tem um espaço muito grande nessa nossa discussão, questões de natureza ambiental, questões de natureza de educação, de tal maneira que você possa ter a segurança hídrica necessária no futuro para atendimento de todas as demandas que, na minha opinião, será crescente. Muito bem. Vicente, já temos várias perguntas aqui, o pessoal que está nos assistindo, está nos acompanhando, mas vamos para mais uma preparada por nós, que é a questão do saneamento básico. O Brasil ainda sofre os grandes centros urbanos do Brasil também, enorme déficit nessa área. A Ana possui um programa de disposição. Pode falar um pouco sobre essa situação de saneamento básico no Brasil e o que fazer? A agência tem um programa chamado PRODES, Programa de Dispoluição de Bacia Hidrográfica, que é um programa de resultado, que ele é inovador, nunca conseguiu ganhar escala, infelizmente, na gestão pública. Ele tem alguns problemas de concepção, mas em outra medida também é o fato de que a gestão pública, ela acaba voltada muito para financiar a obra e não para financiar o resultado. Mas eu diria que é um programa ainda numa escala de projeto demonstrativo. Esse programa não tem repercussão nacional. Só para você ter uma ideia, nós aplicamos nesse programa alguma coisa em torno de 50 milhões de reais por ano contra um financiamento do setor de saneamento que deve andar na ordem de 4 ou 5 bilhões de reais. Então, não imaginar que esse programa de efeito demonstrativo tem escala. Ele é um bom sinal, infelizmente, não foi propriamente adequado. Do ponto de vista do saneamento, os indicadores de saneamento no Brasil, eles sempre foram muito voltados ao fornecimento de água. Então, a cobertura por redes de água no Brasil, ele quase atinge a universalização. Junto com, acredito, segundo o IPEA, junto com o sistema de coleta de lixo, são os serviços mais universalizados. Às vezes, agora talvez não, mas os dados mais antigos, talvez até a frente da energia elétrica. Qual era o problema? O problema, às vezes, é que esse fornecimento de água é intermitente, mas a rede existe, ou a qualidade dessa água é intermitente. Do outro lado, os investimentos complementares na direção do saneamento, eles nunca aconteceram na intensidade que aconteceram nos últimos dez anos. Mas gerou um tipo de problema indireto. Por quê? Porque a política anterior, até 2002, era uma política de privatizar os serviços de água nas regiões metropolitanas, ou seja, aqueles serviços mais viáveis. e reduziu a capacidade de investimento, de planejamento, perdão, das empresas de saneamento. Então, o que aconteceu? Quando o governo colocou dinheiro, nos últimos anos, aconteceu um fenômeno que o dinheiro colocado não era acessível pelos serviços municipais, porque os serviços municipais não tinham nem como fazer o projeto, nem depois como manter esses projetos em andamento. Há um esforço do governo federal nessa direção, mas eu ainda penso que nós precisaríamos de um arranjo mais adequado entre o poder público federal, entre a União, os estados e os municípios nessa direção. Os municípios pouco se associam para soluções conjuntas na área de Sene-Mem. Os estados, muitas vezes os governadores se comportam como se o problema dele fosse exclusivamente a empresa estadual. Então, por exemplo, em São Paulo. São Paulo parece que o problema do governo do estado é a Sabesp, que o governo do estado não tem responsabilidade sobre os serviços municipais no sentido de apoiá-lo. E uma resposta da União que acaba tendo que atender municípios que muitas vezes não têm condições adequadas para o seu andamento. Então, o saneamento, muito embora tenha havido avanços significativos, mas o saneamento ainda é no Brasil de uma maneira geral um serviço prestado com grande dificuldade por parte das empresas. Não acredito que a questão da privatização hoje ela se coloque nos mesmos modos que se colocou, se colocou esse tema, se colocou no início dos anos 2000. Não se trata mais de privatização ou não, mas se trata de uma gestão eficiente desses sistemas que, infelizmente, o Brasil tem 5.600 municípios, um pouquinho mais. A grande maioria desses 5.600 municípios eles acabam tendo uma gestão de água ainda muito precária. E depois isso se complementa com falta de infraestrutura para se manter durante o período de crise e também com uma ausência de tratamento de esgoto que ainda continua sendo um grande problema. Para você ter uma ideia, eu fecho com isso, cerca de, na melhor das hipóteses, 60% do esgoto produzido é coletado e cerca de 30% do esgoto produzido, perdão, do esgoto coletado é tratado. Então, se você fizer 60% de 30% dá 18% do esgoto no Brasil ele é, tem algum tipo de tratamento. Então, essa combinação acaba, vamos dizer assim, dificultando ainda mais que a gente encontre saídas adequadas numa crise como essa. Obrigado, Vicente. Então, o pessoal que está nos acompanhando até agora eu vou pedir para mandar alguma informação se já sabemos quantos estão nos acompanhando no momento pela quantidade de perguntas. Estamos bem. E quem ainda quiser mandar sua pergunta, por favor, tvtve arroba fpabramo ponto org ponto br Bom, Vicente, muito bom mesmo. Eu faço rapidamente aqui uma pequena divisão que não dá muito certo porque chegaram muitos eu te passo o papel se você quiser Eu te passo Vou fazer algumas perguntas a respeito da ANA da Agência Nacional que vieram por cá e depois sobre temas mais variados. A ANA tem poder de cancelar outorgas concedidas por municípios e estados a empresas ou outros entes cubados? No Alto Tietê, por exemplo, há inúmeros casos outorgas em vários municípios da região há racionamentos não declarados seja por parte da Sabesp ou de companhia do município de abastecimento. Essa é a pergunta do José Marques de Morde das Cruzes. Então, vou fazer o conjunto que está lá. É a função da ANA esclarecer à população sobre como economizar? Essa é da Lucena Dias de São Paulo. Hoje, quando o serviço é interrompido como telefonia, o usuário recebe desconto pelo período sem cobertura. Como a água está acontecendo o inverso, estamos recebendo menos se é que ela chega em alguns casos. No entanto, pagando a mesma coisa ou mais devido ao ar nos canos. A ANA fiscaliza isso? É o Paulo Roberto aqui de São Paulo. Vamos estar com essa. Está bem. Como eu mencionei de passagem no início, a água tem um duplo domínio. Ou ele é estadual ou ele é federal. A Agência Nacional de Águas dá outorga para chamados rios federais, para as águas superficiais de domínio da União, que representam 10%. Então, na pergunta do José Marques, a grande maioria dessas outorgas é dada no âmbito dos estados. Então, são os estados que concedem essas outorgas. Em alguns casos, sim, a outorga é concedida pela ANA quando os rios são federais. Então, os rios que formam o sistema cantareira, eles são rios federais, porque nascem em Minas Gerais e atravessam o estado de São Paulo. Então, nesse caso, essas outorgas são dadas pela agência juntamente com os órgãos gestores estaduais, mas tanto é assim que nós, ANA, só falamos sobre o reservatório do Cantareira. São Paulo tem outros sete e outros reservatórios que são chamados reservatórios estaduais. Então, a gente não atua diretamente sobre essa questão. A outra é, e aí eu queria primeiro fazer uma colocação geral para depois entrar nos dois aspectos, o Brasil tem uma legislação para água e tem uma legislação para saneamento. É uma opção que a Constituição fez. Em alguns países, você tem o sistema de água vinculado a um dos seus usos, por exemplo, a água vinculada a saneamento, ou a água vinculada a urbano, ou a água vinculada à agricultura, ou a água vinculada à energia. Isso acontece. O Brasil fez uma separação. A água, você tem a água bruta e você tem depois os sistemas usuários de água. Então, você pode ter um sistema de transporte, hidrovia, você pode ter um sistema energético, você pode ter um sistema de abastecimento. No caso brasileiro, a parte de saneamento, ele tem uma legislação própria, que não é a 9.433, que é a lei de água, mas é a 11.445, que é a lei de saneamento. Inclusive, quem tiver curiosidade, vai olhar lá, vai ver no parágrafo 4º, onde diz claramente que uma coisa é saneamento, outra coisa é recursos hídricos. Então, todas aquelas questões que são internas ao processo de distribuição de água, elas são quase sempre, na maioria das vezes, se não todas, vinculadas ao operador do sistema de saneamento. Então, essas questões relativas a pagar por ar no cano, questões relativas ao consumo de água, tudo isso está voltado à empresa de saneamento. A outra é se a ANA pode ajudar ou não no sentido da conscientização da campanha. Em certa medida, sim, e na prática, não, dado ao alcance que seria de uma agência que é muito pequena, relativamente às empresas de saneamento no Brasil, ou aos estados, uma campanha nessa intensidade. O governo federal que coordena essa questão, através da Secretaria de Comunicação, vai lançar uma campanha acerca da temática da água, mas eu diria o seguinte, uma campanha da Agência Nacional de Águas, ela jamais teria o alcance que teria se essas campanhas fossem feitas ou pelos governos estaduais ou pelas empresas de saneamento. A última questão que eu queria esclarecer, aproveitar esse público, que é bem mais qualificado, é o papel do município. Na legislação brasileira, o município não tem domínio de água. Então, o município, muitas vezes, ele é apenas um usuário ou do seu próprio sistema municipal, exemplo, Campinas, que tem lá a Sanava, ou ele delega, faz a concessão desse serviço municipal para uma empresa estadual ou para uma empresa privada. Então, o município acaba ficando numa posição também muito passiva. Isso, infelizmente, está acontecendo diante do problema. Enquanto o processo vai se desenvolvendo, o município não interfere. E depois, no processo de crise, acaba havendo uma confusão entre os papéis do município com as empresas prestadoras desse serviço. Muito obrigado. a pergunta da Ana Luísa. Estima-se que 70% da água é utilizada pela agricultura. Há dados sobre o uso da água pela agricultura familiar, que é responsável pela maior parte da produção dos alimentos e pelo agronegócio? Tem como diferenciar? Segunda, você mencionou que parte da população reduziu o consumo de água e parte aumentou o consumo. Há dados sobre qual setor da população, por exemplo, em termos de renda, aumentou ou reduziu o consumo? A fração que reduziu existe? Informação se foi por mudança de hábito do consumo voluntária ou por racionamento? Terceira, você mencionou que é necessário reforçar as regras regulatórias na gestão da água. o que pode ser o que precisa mudar na gestão da água? Essa aqui está boa para uma forma. Bem, não, eu não tenho conhecimento de uma separação entre o uso da agricultura familiar nessa classificação e do consumo do agronegócio. O que você tem de uma maneira geral é de que 95% da irrigação no Brasil é privada e 5% vem de perímetros públicos de irrigação. Então, 5% da irrigação no Brasil é pública e 95% da irrigação é privada. Nessa parte privada, se ela é da agricultura familiar ou não, esse dado eu nunca vi, não acredito que ele seja disponível facilmente. A outra é os segmentos que aumentaram. Isso vai remeter diretamente à empresa de saneamento. A empresa de saneamento é quem cobra tarifa, quem tem o CPF, perdão, o CEP, que tem o CEP do consumidor e que, portanto, através do CEP do consumidor ele pode te dar esse indicativo. O que existe é o seguinte, um pouco menos que energia elétrica, onde essa relação que eu vou mencionar é mais direta, mas também na água, a relação entre consumo de água e renda é uma relação muito forte. assim como na energia, a relação entre quanto mais renda, mais consumo de energia na água, também existe essa relação. Ela não é tão direta, porque em muitos casos, como você tem para núcleos urbanos, você não tem medição, então você acaba tendo também, às vezes, um consumo muito alto em núcleos não urbanizados e tudo mais de água, mas isso eu diria que é uma pequena parte, a grande parte, respondendo aqui Ana Luíza, é que a relação é relação normalmente está vinculada com a renda do usuário. E as regras regulatórias, Ana Luíza, isso aqui valeria um debate, o Brasil precisa melhorar muito, a Ana precisa melhorar muito, os órgãos estaduais até mais do que isso, mas eu vou dar um exemplo crítico, o sistema cantareira, ele tinha, e é o mais avançado do Brasil, ele regulava o máximo do reservatório com o período de chuva, então você tem que deixar lá um volume de água chamado volume de espera para conter cheia. E depois ele tinha um nível lá embaixo chamado dentro da curva de aversão a risco que era 5% de risco de desabastecimento, que na verdade é uma situação já olhando para a série histórica, então você pega a série histórica, faz as continhas, em 5% do período de 84 anos aquelas regras não estariam valendo. E o que que acabou acontecendo? Eu falei isso de passagem, ao não ter regras entre o máximo e o mínimo, o consumo, a operação por parte principalmente da Sabesp, ela acabava utilizando uma quantidade de água que não sinalizava adequadamente a crise que podia se avizinhar, continuou operando como se a crise não tivesse vizinha. Mesmo porque não era prevista, mas também não tinha essa regra. E aí depois, logo em seguida, ela ultrapassa o limite dos 5%, então a partir daí você fica com menos do que os 5% no reservatório. Isso num processo eleitoral fez o que? Que a ausência de regra, que definisse qual é o volume a ser retirado do reservatório? Ainda mais que há o conflito entre a ANA e o Estado em relação ao domínio que eu também já mencionei. Não se trata de omissão, se trata da incapacidade jurídica de poder tomar uma decisão separadamente para impor aqui uma corte em São Paulo. Por quê? Porque a água ou é estadual ou é água federal. E no caso do Cantareira, também para vocês, o Cantareira, foi de vários anos, a minha simplificação do Cantareira é isso aqui. São cinco reservatórios em nível onde o primeiro é federal, o que passa água para um outro que é estadual, que passa água para um outro que é federal, que passa água para um outro que é estadual, que passa água para um outro que é estadual. Então, esse conflito de água aqui também, ele gerava, de domínio, ele gerou uma certa paralisia. O que nós estamos defendendo para a renovação da outorga do sistema Cantareira que vai acontecer em outubro deste ano? Era para ser o ano passado, foi prorrogado para outubro deste ano. Nós precisamos criar regras intermediárias muito mais consistentes. O reservatório chegou no nível X, a medida é esta e não do jeito que acabou ficando porque o reservatório foi chegando, mas isso tinha um impacto no processo eleitoral e as medidas não foram tomadas. Então, nós precisamos sofisticar, melhorar a regulação de recursos hídricos. Precisamos melhorar também a regulação de recursos hídricos quanto à poluição. porque o que acaba acontecendo? A empresa de saneamento pede água para abastecimento, mas óbvio que aquilo vai gerar esgoto. Só que aí ela alega que não tem condições de cobrar pelo esgoto, não tem condições de tratar o esgoto e você faz o que? Não faz a captação de água. Então, em grande medida, a regulação ainda é deficiente no sentido, na minha opinião, de organizar melhor o sistema de saneamento. Então, nós não regulamos o saneamento, mas nós podemos regular o acesso à água para saneamento e obrigar que as empresas prestem um serviço mais eficiente em termos de água. Então, isso é um aprendizado da crise. Há pouco tempo atrás esse problema não se colocava também pela cultura de abundância, mas hoje a questão regulatória, na minha opinião, precisa ter um salto de qualidade e nós estamos procurando fazer isso no âmbito da Agência Nacional de Águas. Muito obrigado, Vicente. Estamos indo para o final da nossa entrevista FPA de hoje com o Vicente Andreu, que é o presidente da Agência Nacional de Águas. São perguntas agora espaças. Preocupação da Maria do Carmo Lins. E as cisternas podem ser uma solução para o futuro? Dimas, de Recife, Pernambuco. Empresas gastam mais que população em geral? Elas vão abandonar o estado de São Paulo? Do Roberto Marins de Santos. E quem seria o papel de esclarecer o momento atual? Água não é um direito humano? Como garantir esse direito? A Valéria Gomes de Mauá coloca o seguinte. aqui no ABC nós temos uma represa cheia, a BIRIS. Uma amostra clara da falta de planejamento do descaso da Sabest e do DAE com relação ao tratamento de esgoto, pois esse reservatório é todo comprometido. A Ana trabalha no sentido desta fiscalização? e a Cíntia de Quiluz. A captação de água no Rio Paraíba do Sul por São Paulo não é uma emenda pior que o Soneiro? Vamos lá. Eu vou citar pela pergunta, não pelo nome, mas a primeira Maria do Carmo cisterna. As cisternas são soluções para algumas regiões como o Semiário do Brasileiro para captar e ter solução individual na área rural. Eu não acredito como cisterna como uma solução geral para as áreas urbanas. O que você pode ter são políticas que obriguem construções, prédios, shoppings a também coletar água no processo de chuva. Então, a cisterna não individual, mas uma cisterna de maneira coletiva eu acho que elas ajudam no problema. Ela não é tão longe de ser uma solução. Mas a cisterna individualmente, particularmente numa região como São Paulo muitas vezes as pessoas não tem nem onde colocar a caixa para a porta. Pronto. Então, eu diria você Maria do Carmo que depende do local. Numa área rural, sim. Numa área urbana densamente como São Paulo, não. Agora, você ter mecanismos de utilização da água da chuva, que não seja só o reservatório, que acaba indo para o reservatório, eu acho que aí sim poderia ter uma contribuição melhor, mas não como solução. As empresas gastam mais que a população? De uma maneira geral, não. As empresas podem consumir no total mais, mas se você utilizar, verificar o consumo individual, no geral, as empresas gastam menos, principalmente a indústria, porque ela tem, como a água passa a ser um elemento caro no processo produtivo, as indústrias são aquelas que mais têm atuado no sentido de reduzir o seu consumo. Então, não acho que as empresas gastam mais. Tanto é que o número que eu tenho é de que as empresas gastam aqui na região metropolitana de São Paulo abaixo de 5% da água produzida pela Sabesp. Então, ela não pode consumir, obviamente, mais do que a população. Quem deveria esclarecer, eu acho que todos, todos, todos têm responsabilidade nisso. A definição de água como direito humano foi muito importante, inclusive o Brasil apoiou essa decisão no âmbito da ONU. E esse processo é um processo de educação que tem que ser levado em todos os níveis, em particular nas escolas. eu tenho uma menininha de 9 anos e ela está muito convencida, tanto é que ela estuda em uma escola religiosa e toda vez que ela tem que fazer oração lá na escola ela faz oração pedindo que chova, até por conta da influência que ela vê o desespero do pai. Mas a questão principal, evidente que tem que ter campanhas nessa direção, mas ela passa por um processo educativo e cultural diferenciado que combate inclusive essa visão que nós, a geração mais antiga tem de que a água é infinita, pode usar que não vai acontecer nada. A Billings, eu também já mencionei, a Billings ela tem uma parte mais comprometida, é uma grande represa e o fato de não se conseguir dar um tratamento adequado para a poluição na região metropolitana de São Paulo acaba fazendo com que um reservatório que é maior do que o sistema cantareira não possa ser utilizado plenamente em relação a essas questões. A Sabesp tem anunciado que as técnicas de despoluição, de tratamento de água são eficientes, mas mesmo assim se nós tivéssemos esse manancial protegido, com certeza a situação da crise seria diferenciada. E a última, se buscar água no Paraíba do Sul ele ajuda ou não. O Paraíba do Sul é um rio de porte grande comparado por exemplo aqui ao trecho do Tietê ou Cantareira. As vazões lá são muito elevadas, ela tem uma realidade diferente porque ele tem vários grandes reservatórios para geração de energia elétrica na cabeceira, não é o caso, a Billings tem uma que é uma usina em reborder de saída, mas elas não têm essa capacidade e o problema no Paraíba do Sul no qual nós estamos buscando um acordo entre São Paulo Minas e Rio de Janeiro é um acordo que opere aqueles reservatórios de maneira diferenciada. Os 5 metros cúbicos que o governo de São Paulo tem solicitado, eles não são do ponto de vista da quantidade impactantes. O que acaba sendo impactante é que a ausência de regra, utilização de qualquer maneira 5 metros cúbicos podem influenciar e ainda mais porque o Rio de Janeiro na outra ponta o único manancial ou o principal manancial do Rio de Janeiro é o Paraíba do Sul. Então sempre fica um cuidado do Rio de que uma utilização do Paraíba do Sul que nasce em São Paulo acabe fragilizando o Rio de Janeiro. Mas na minha opinião se bem adequado e nós estamos fazendo um esforço inclusive no processo regulatório para alterar esta condição no Paraíba do Sul e vai ser inédito, eu acredito que em duas semanas a gente consiga anunciar isso, água no Paraíba do Sul teria água em condições normais para ter, mesmo em uma situação de crise como essa, desde que fosse feito de maneira diferente, atender adequadamente o Rio de Janeiro e atender a região do Vale e inclusive essa transposição que está proposta porque não acredito que ela seja o elemento impactante no Rio do Paraíba do Sul. Muito obrigado, Vicente. Muito obrigado mesmo. Queria agradecer a todos que nos acompanharam nesta tarde e queria já dizer que hoje de novo às 15 horas a TV FB Abramo vai entrevistar, vai ter uma outra entrevista com a companheira presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo. Vicente, por favor, suas palavras e sinais. Muito obrigado por essa oportunidade. A questão principal num processo como este, Joaquim, é sempre a transparência. As pessoas têm que ter as informações adequadas para que ela, com base nessas informações, possa tomar a sua decisão, seja de natureza pessoal, seja de natureza como agente político, para cobrar uma solução adequada que deve ser feita. Nessa crise, talvez o elemento mais crítico a ser debatido é que ela não foi, na minha opinião, apresentada para as pessoas com essa intensidade. E mais, que esse aprendizado, Joaquim, ele não seja perdido. Eu tenho uma frase que eu cito, que eu aprendi no CNA, que a primeira coisa que a chuva lava é a memória da seca. É, nós não podemos permitir que caso as chuvas venham, essa memória seja lavada e que a gente não tome as medidas preventivas para que isso não mais se repita. Muito obrigado, obrigado mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.